Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo, só que não é de zó. É de... eu vou provar limão. Gente, toda vez que eu tô usando limão pra fazer alguma comida ou eu tô na quitanda comprando alguma fruta, ela me pede pra comprar limão porque ela disse que gosta de comer limão. Eu gosto. Agora a gente vai tirar a prova pra ver se ela realmente gosta de comer limão ou não, né? Eu quero ver se você vai... Você tá achando que é bom? É docinho? Eu gosto. Eu quero ver. Ai, tá gritada. Deixa eu tirar. Tirei. Tirei. É bom. Morda o limão, rapaz, com força. É bom. É bom, né? Você tá mordando? Não, eu não. Morda o limão. Você nem tá mordendo, você tá achupando o limão. Tá achupando. Chega aí. Não é assim, não. É mordendo pra você sentir o gosto. Aí, vá. Agora eu quero ver. Com gosto. Morda aí um gominho do limão. É bom? Coma o limão. Coma o limão. Você não disse que o limão é bom? Eu gosto. O limão tá praticamente... Nem ela nem mordeu. Eu tenho que morder. Não, assim, ó. Você tem que morder assim, os pedaços, ó. Deixa eu pegar a faca pra cortar. Peraí. Esse negócio aí tá meio... Tá mastigando? Deixa eu ver, abre a boca aí. É. Tá bom? É bom? É mesmo? Me surpreendeu. Sério? Hum. Você gostou de verdade do limão? Azedo assim. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Ui, chega a ter arrepiada. Nem faz careta, né? Jesus! Primeira vez que eu vejo uma criança gostar de comer limão. Então é isso, né? Já que você gosta de limão, agora eu vou comprar limão sempre pra lidar. Esse foi o vídeo, né? É, espero que você não gostasse. Se gostou, já dê seu like e se inscreva no meu canal. Tchau! Beijinhos. Limão! Tchau, gente!